Estou aqui, olho nos olhos com você, Tô querendo te dizer o que eu sinto de verdade. É mais bonita do que tudo que há na terra, Sabe a paz onde tem guerra, é sinônimo do amor. O sentimento que é ter junto da saudade, É difícil de explicar, nem mais fácil de entender. Só sei que sou gratuito, tudo mãe querida, Vai durar mais de uma vida, Se eu começar a te agradecer. Me deu a luz, me trouxe a paz, me deu o mundo, Eu te adoro desde o primeiro segundo. É pai e mãe, é o meu chão, melhor amiga, És o meu anjo, eu vou te amar por toda a vida. Me deu a luz, me trouxe a paz, me deu o mundo, Eu te adoro desde o primeiro segundo. É pai e mãe, é o meu chão, melhor amiga, És o meu anjo, eu vou te amar por toda a vida. É pai e mãe, é o meu anjo, eu vou te amar por toda a vida. É lindinho dos pais pra nós. É pra nós. Essa menina, hoje é o dia do meu anjo. É isso não, Adilina. É amor, tia, é amor. Vamos lá tomar um café? Não, mas eu não vou desse jeito não. Foi se arrume, gente? É, dá se arrume. Vai na mesa lá, gente. Olha, ó. Parabéns para os pais, ó. Nós, né? Mas a senhora aqui é pai e mãe ao mesmo tempo. Parabéns para vocês que tem o privilégio de ter sido criado por ela, tá bom? Bom dia, Dona Maria. Bom dia. Já está aí. Ai, rapaz. Legal. Vem, Daniel. É, rapaz. É, rapaz. Tomar um café da manhã. Tentar ficar bem tarde, menina. E aí, rapaz. Bom dia. Tudo bom? Olha o lourinho. Eita, meu Deus. Olha o rapaz. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. O Lourinho. Isso aí galera Feliz dia dos pais aí Pra todos os pais Do nosso Nordeste, do nosso mundo Do nosso país aí Diretamente de Heriotaba, Ceará Aqui na casa da Tia Maria